Rapidamente, um último destaque. A Polícia Militar investiga a denúncia de que policiais militares fizeram sexo com uma mulher dentro de uma UPP do Lins. Matheus Coelzer, ao vivo com a gente do Rio, quais os detalhes, o que houve exatamente? Um minuto, Matheus. Adriano, um caso que se tornou recorrente aqui, segundo a Polícia Militar, dessa vez na UPP do Lins, como você falou, na Zona Norte do Rio de Janeiro, depois que um vídeo e fotos foram parar na internet, diversos policiais militares teriam, segundo as investigações, tido uma relação sexual com uma mulher. Ela aparece nesse vídeo e nessas fotos fazendo o ato sexual. Em cima da barriga dela também diversas armas foram colocadas. E esse caso, segundo as investigações, já teria levado a suspeita da mulher chamada de Patrícia Alves, que teria já envolvimento com outros policiais militares. O primeiro caso foi registrado em 2014. Ela, que se autodenomina parte da UPP, ela falou que já teria tido relações com outros policiais militares. E isso foi um caso já que teria sido investigado. Em 2014, esse caso aconteceu. Em 2015, em outra corporação, esses policiais militares, na época, foram denunciados à Corregedoria da Polícia Militar, que agora, mais uma vez em nota, disse que não compactua com esse tipo de ação. Mais um caso recorrente com os policiais militares em 2020, onde eles tiveram punições administrativas e foram afastados por 30 dias. E agora, então, mais uma vez, esse caso envolvendo Patrícia Alves, os vídeos, então, divulgados pela internet. E nesse caso mais recente, a Polícia Civil e a Polícia Militar, através da Corregedoria, vão continuar investigando esse caso para tentar punir esses policiais que aparecem de fardas nesse caso envolvendo a UPA da Olins, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Adriano.